Olá, minhas preciosas! Tudo bem com vocês? Se não tiver, vai ficar em nome do Senhor Jesus. Gratidão, amor nosso Deus, por mais um dia, não é? Por mais um fôlego de vida e por essa oportunidade. Até aqui, teino sustentado o Senhor e por isso nós estamos muito alegres para a glória de Deus. Já começando esse vlog aqui, minhas preciosas, já preparando o nosso café da manhã. Eu estou cortando, gente, esses pães, né? Quem já me acompanha aqui no canal sabe que minha esposa é padeiro. E tinha uns pães, gente, lá no armário, né? Que já estavam ficando durinho. E eu cortei, tá? Aí eu vou fazer a torradinha. Aí eu estou passando manteiga, gente, como vocês estão vendo aí, tá? E eu ia colocar orégano, mas quando eu fui lá ver no armário, gente, o orégano tinha acabado. E eu esqueci de comprar. Mas aí eu vou fazer a torrada assim mesmo e nós vamos comer assim mesmo, dando glória a Deus, misturado com aleluia. Aí eu vou passar a manteiga aqui, tá bom, minhas preciosas? Nas torradinhas, gente, em todas elas, né? E depois eu vou estar levando lá para o forno. Enquanto as meninas não vêm. Aí, gente, agora, enquanto a minha torrada está lá no forno, eu vou passar aquele cafezinho, gente. Porque para começar o meu dia, eu tenho que tomar um café, gente. Ou café preto, então café com leite, tá? Eu não sei vocês aí, mas para começar o dia, gente, eu tenho que tomar o meu cafezinho. As torradinhas já ficaram prontas, preciosas. E eu e as meninas vamos tomar café, tá bom? E depois eu vou dar uma limpada lá na sala e vocês vêm comigo, né? É lógico. Então, minhas preciosas, eu comecei tirando pó aqui, não é? Do meu rack, tá bom? Tirei pó de tudo aqui, meninas, tá? Não estava com muito pó, não, gente. Porque as meninas, elas sempre me ajudam, como vocês sabem aí, né? Elas sempre estão me ajudando aqui na limpeza da casa. E eu tirei pó de tudo, tá? Depois que eu tirei pó, gente, aqui do meu rack, eu vim dar uma aspirada aqui no sofá, tá bom? Eu aspirei os dois sofás, gente, tá? Só para tirar o pozinho mesmo, né? Depois eu aspirei também toda a minha sala, tá bom? O corredor, gente, eu não aspirei, porque as meninas limparam, né, o quarto delas. E elas aproveitaram e aspiraram o corredor pra mim, tá bom? Então, foi só a sala mesmo, tá, gente? Depois que eu passei o aspirador, minhas preciosas, na sala, eu dei uma passada de pano, tá? Usando o tradicional e bom velho pano de chão, né, gente? E eu dei uma passadinha, tá, na sala e no corredor todinho, tá bom? Tá bom? Minhas preciosas, olha, a minha cozinha tá limpinha, gente, ó. Tá vendo? Minha pia tá sem louça. Tudo aqui, gente, no lugar. A casa também, gente, tá limpinha. Agora eu vou aproveitar e eu vou dar um pulo lá na van, porque eu quero ver o preço dos lençóis. Vou mostrar a casa lá dentro, tá, pra vocês. Bom, preciosas, o quarto da Amanda ficou assim, tá? Tudo limpinho, ok? A minha sala, gente, tá assim, tá? Toda limpinha, toda plin. Gente, me perdoe, tá? A iluminação. Eu esqueci de acender a luz da sala, gente. O meu rack ficou assim, preciosas. Olha, depois que eu tirei pó dele, né, como vocês viram aí no vídeo. E o meu aspirador de pó, gente, eu guardo ele aqui, às vezes, tá? Nesse cantinho aqui. E aqui do lado do rack, precioso, tem essa mesinha que vocês já sabem. E eu coloco o aquecedor, alguns efeitos, as nossas bíblias ali, tá? Miguelzinho, né? Delicinho da mamãe, tá aqui. E os meus cachorros, gente. Fica aqui fora, tá? O Theo e a Julia. Esteira, né? Tem meu chinelo ali, gente, que já eu vou sair, tá? A mãe já tá descendo, gente, tá? Pra me levar lá na van, né? E eu vou levar vocês junto comigo, tá? Vou pôr o Miguel aqui no Bebê Conforto. Meninas, eu vim aqui na van, dá uma olhada no preço dos lençóis, tá bom? E vou levar vocês junto comigo, beleza? Bom, meninas, cheguei aqui na van e comecei a procurar, né? Um jogo de lençol pra minha cama. Com preço, assim, sabe? Vamos dizer razoável, né, gente? Que coubesse no meu bolso, porque as coisas não tá fácil, não. Aí começamos a procurar, eu, a mãe e as meninas e... Achei aqui, gente, um kit, né? Por R$29,90, mas é de solteiro. Então, são só dois kits, gente. Melhor, dois jogos, né? O lençol de elástico e a fronha. Esse aqui, tá vendo? Por R$24,99. Solteiro também, até que esse aí tá com preço bom, viu, gente? Esse daí não tá com preço ruim, não. Aí achei, gente, aqui, olha, lençol pra casal. Só que R$49,90, gente. Três peças só. Ah, não. Se fosse pelo menos quatro peças, eu acho que até compensaria por esse preço. Mas só três peças, dá não, né? Muito caro. Bom, eu achei, né? Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam. R$49,90 por um jogo com três peças? Um lençol de elástico e duas fronhas? Olha, gente, as estampas são cada uma mais linda que a outra, né? Olha aquela rosa ali. Aí minha mãe achou, né? Que tinha achado um kit com quatro peças, né? Por R$69,90, R$70, mas eu mostrei pra ela que eram três peças só. Eram duas fronhas e um lençol de elástico. Nossa, gente, uma fronha. Ou melhor, duas fronhas e um lençol de elástico por R$70,00. Bem salgadinho, vocês não acham, não? Aí continuamos, gente, procurar, né? Vai que tem uma promoção aqui, né? E a gente não sabe. Aí, gente, resolvi o quê? Procurar uma vendedora, né? Pra nos orientar. Aí eu olhei, tinha aquela moça ali. E olha só, gente, esse cobre leito. R$130,00, gente. Lindo, né? Mas eu não tenho coragem de dar esse valor nesse cobre leito, não, gente. Tem cobre leito muito mais barato que isso, né? Aí eu fiquei esperando a moça desocupar. Porque sempre é assim, né, gente? Quando você precisa, né? Não vem ninguém. Mas quando você não precisa, vem um monte em cima de você. Aí eu chamei a mocinha, né? E perguntei pra ela se tinha alguma promoção, né? De jogo de lençol. E eu acho que ela era nova aqui, gente. Ela não sabia. Eu fui perguntar ali pra outra moça. Aí a moça respondeu que não tinha nem promoção e nem pra mocinha. Não tinha promoção, não, gente. Aí perguntei pra ela, né? Se tinha kit pra cama queen. Né? De lençol pra cama queen. Aí ela tentou me mostrar até uns kits, sabe? Que inclusive eu até já tinha visto com a minha mãe. Mas era daqueles kits, sabe, gente? Três peças, né? O lençol de elástico e as duas fronhas. Esse daí é de solteiro, ó. Esse daí também a gente já tinha visto. Que são três peças por R$ 49,90. R$ 50,00. Aí ela pegou o kit, gente, né? Pra cama queen. Que é um lençol de elástico. Lençol normal sem elástico. E as duas fronhas. R$ 150,00 a fio. 100% algodão, né? O lençol, né, gente? E essa marca aqui, gente, Santista. Eu não sei se vocês conhecem, mas essa marca aqui, gente, é uma das melhores marcas, né? De cama, mesa e banho, né? Eu gosto dessa marca, gente. Mas porém, por ser um kit, né? É pra cama queen. Então, acaba sendo mais caro. Então, olha só. R$ 149,90, gente. R$ 150,00 num jogo de lençol. Não coragem de dar, não. Aí, gente, decidi pechinchar em outra loja. E aí, gente, decidi pechinchar em outra loja. E aí, gente,一直 se pursuit um vôo para fazer. E aí, gente, decidi pechinchar em outra loja. E aí, gente, decidi pechinchar em outra loja. Gente, nós estamos indo embora Vamos lá no Shopping da Utilidade Eu consegui achar o lençol Por um preço bem mais em conta Quando eu chego em casa eu mostro pra vocês, tá? Mas a gente vai lá no Shopping da Utilidade E daí eu vou levar vocês junto comigo Tá bom? Preciosos E nós chegamos aqui, gente No Shopping da Utilidade aqui na cidade de Bauru Olha isso, gente Ou melhor, na minha cidade, né, preciosas? Olha só, gente Cadachadinhos aqui nessa loja Olha essa jarra, gente, de acrílico Olha que linda Sabe quanto? R$ 24,99, gente Lindas, né? Gente, quanta coisa, gente Nessa loja Eu e as meninas Nós piramos aqui dentro Sério Olha, gente Esses utensílios de plástico De tudo quanto é tamanho Preço, cor Olha isso, gente Olha essa boleira Olha, gente R$ 24,99 R$ 25,00 Apesar que a minha boleira Eu paguei um pouco mais barato, né? Paguei R$ 19,00 Gente, olha só Olha esses potes de mantimento Feijão Olha isso, gente Olha esse Farinha Aquele tava R$ 9,99 O pote de arroz, gente Tava um pouquinho mais caro Porque ele é um pouco maior, né? Então tava saindo R$ 11,99 Eu só não trouxe preciosas Porque eu não tinha, né? O pote escrito açúcar E eu estava atrás, gente De um escorredor de prato Aquele que tem uma bandeja, sabe? Embaixo Olha, R$ 34,99 Mas aqui eu não achei, gente Que pena Olha só a porta talher Mais utensílios de plástico, gente Olha isso Olha, gente Que loucura, loucura, loucura Olha isso, gente Olha essa seção de enfeite, gente R$ 19,99 Ai, meu Deus Olha que amor Nós que somos dona de casa, gente, né? E nós que gostamos de ver o nosso lar Todo arrumadinho, gente A gente pira nessa seção, não é? Olha, R$ 24,99 Olha isso, gente Olha que mimo Meu Deus Olha só, gente Essa seção de vidro Olha isso daqui, preciosas Olha esse enfeite Olha esse Que gracinha Eu amei, gente Só não trouxe Porque o dinheiro não deu R$ 40,00 Olhem isso, preciosas Que mimo Gente, para tudo Olha essa seção de processador, gente Olha esse verde com água Melhor, verde e água, né? Com branco Olha esse cinza com branco Preto com branco Rosa com branco Gente, eu pirei tanto aqui dentro Que tô falando até errado Gente, mas não tem preço Não tem preço Por que que eu não conheci essa loja Antes de comprar o meu, gente? Olha só, gente Mais seção De utensílios de plásticos Olha só R$ 5,99 O kit com três Olha esses aqui, preciosas Olha só esse kit, gente De sobremesa Ele vai no freezer, micro-ondas E lava-louças Sete peças Sabe quanto? R$ 9,99, gente Sim Olha só Essa seção, gente De quadro, né? Que vem relógio junto Olha esse espelho R$ 19,99, gente Olha só Que lindo Olha os quadros Olha, gente Mais quadros Gente, nós ficamos doidinha Dentro dessa loja, gente Quanto achadinhos aqui dentro Aí chegamos nessa seção, gente, né? Olha só Esses potinhos aí, gente Conjunto de Pra pia, né? Lixeirinha Que vem o O potinho pra colocar detergente Sabão Olha esse azul com branco, gente Com bolinha branca Eu queria Preciosas, né? O preto com bolinha branca Mas não tinha Lindo aqueles kits, né? E olha essa seção, gente De espátulas de silicone R$ 9,99, gente Muito barato Olha só Espremedor de limão Olha o tamanho Espremedor de batata Lindo Olha essa forminha de cupcake, gente Ela é de silicone Tava quase R$ 35,00, viu? Olha só, gente Gente, olha essa seção, gente Olha isso Que lindo Olha, gente Só R$ 19,99 Já pensou fazer uma sobremesa Colocar ali, gente? Que charme Olha, gente Essas jarras de vidro Que lindas Olha aqui, gente Olhem essa suqueira, gente De vidro Linda R$ 49,99 Olhem isso, preciosas Gente, para tudo Olha essa bomboniere R$ 30,00, gente Eu fiquei louca Pra trazer Que pena que não deu, gente Porque o dinheiro Não deu pra trazer Gente, a gente subiu lá em cima No piso, né? De cima E aqui no piso de cima Preciosas Ficam os espelhos, né? E olhem só, gente Olha cada tamanho de espelho Olha o preço, gente Espelho de tudo Quanto é tamanho De tudo quanto é valor Tapete Olha isso, gente Gente, moro de vontade Tem um tapete na minha sala Eu ainda vou ter Em nome do Senhor Jesus, gente Desse espeludinho, sabe? Olha só R$ 9,99 Olha, gente Gente, essa parte, gente De quadro Para tudo Eu amo, gente Tudo isso Amo, amo, amo Olha só esses quadros Preciosas Só R$ 19,99 Muito barato, né? Olha só, gente Esses quadros Gente, olhem Esses aqui Estavam mais caros Tá, preciosas? E olha só, gente Esse puff R$ 14,99 R$ 14,99, gente Lá no centro Da cidade, gente Esses mesmo puff Tá saindo R$ 24,00 E o vendedor Tava me mostrando Ali, gente Aí ele também, gente Mostrou pra mim Esses puffs Retro Olha que gracinha Sabe quanto Gente, que ele é um Balsinho Olha só Que belezinha Não era pra guardar Os brinquedinhos Dele, gente Aí ele também Mostrou pra nós Gente, esse puff Baú Olhem só Que diferenciado, né? Sabe quanto, gente? R$ 29,99 Bem barato Bem barato, né, gente? Aí ele deixou a gente Sabe? Bem à vontade Olha esse quadro, gente Olha isso Gente, olhem isso Eu não sabia se eu gravava, gente Ou se eu comprava Meu Deus do céu Que loucura, loucura Loucura, loucura Olha isso, gente Aí, gente Eu vou fazer aqui, né? As nossas comprinhas E no próximo vídeo Eu volto pra poder mostrar Pra vocês, gente Os meus achadinhos Dessa lojinha aqui, tá bom? Agora fique com a mensagem Pra poder fortalecer E edificar a nossa fé Tá bom? Então, bora lá Fortalecer a nossa fé? Em Mateus capítulo 5 No versículo 13 Diz assim Vocês são sal da terra Mas se o sal perder o seu sabor Como restaurá-lo? Não servirá para nada Exceto para ser jogado fora E pisado pelos homens Se você ama Jesus E entregou a sua vida a ele Você também é um discípulo Por isso, você também é chamado Para ser sal da terra Nós bem sabemos, preciosas Que um pouco de sal Transforma toda a comida Da mesma forma Da mesma forma Nós fomos chamados Para dar sabor ao mundo A nossa volta Você pode transformar A vida de outras pessoas Sabe como? Refletindo o amor E o poder de Jesus Em tudo o que você diz E faz Você pode ser uma benção O sal sem sabor Não presta Já não tem utilidade nenhuma Não adianta dizer Que somos cristão Se isso não se reflete Em nossa vida Quem crê em Jesus Tem uma vida diferente Ser sal Não é uma coisa impossível Mas é muito necessário A forma como você vive Pode transformar Muitas outras vidas Então seja sal Viva para Jesus Não esqueça Que Jesus te ama E eu também Até o próximo vídeo Se assim Deus quiser E eu creio que ele quer Tchau preciosas Tchau